Música Nessa semana nós lemos a Parashah Pinchaz, um dos assuntos da Parashah que parece repetitivo, uma nova contagem do povo judeu, tribo por tribo, qual é a total de cada uma das tribos, qual o total de todo o povo judeu, a grande pergunta é por que de novo uma contagem do povo e por que justamente nesse momento. Os nossos sábios trazem principalmente três motivos para essa contagem. Primeiro motivo, o povo judeu está prestes a entrar na terra de Israel e a divisão da terra de Israel vai ser feita de acordo com o número de pessoas de cada tribo. Então agora Moshe está fazendo uma nova contagem para fazer finalmente a divisão de cada tribo na terra de Israel, qual que vai ser o tamanho de cada uma das tribos que vão viver na terra de Israel. Um segundo motivo, o Urashi, grande comentarista da Torá, ele explica para a gente como se um um pastorzinho de ovelhas, ele está lá cuidando das ovelhas, infelizmente as ovelhas são atacadas por um lobo. Logo depois do ataque, esse pastor, ele conta para ver quantas ovelhas sobreviveram àquele ataque. Aqui também a gente acabou de passar, infelizmente, por uma grande tragédia, 24 mil pessoas morreram numa epidemia, depois de uma grande transgressão feita pelo povo judeu, e agora Moshe novamente está contando o povo para ver quantos sobraram para a continuação da história do povo judeu. O terceiro motivo que o Urashi traz para a gente, quando Moshe recebeu o povo judeu, o povo foi contado. Então agora que Moshe está prestes a falecer, então ele também, como se está devolvendo o povo judeu para Deus, para o próximo líder, ele também faz questão de contar o povo. Mas a pergunta é, para que tem que estar escrito para a gente? Tudo bem, naquela época dá para entender, mas por que Deus fez questão de registrar o número da contagem do povo judeu? E, além disso, qual é esse detalhe de estar por cada uma das tribos? O que isso acrescenta para a gente? Explica para a gente o Hafez Haim que nada que está na Torá, nenhum detalhe, ele está em vão, tudo está vindo ensinar alguma coisa para a gente, tem ensinamentos que são mais óbvios, que são mais diretos, tem alguns ensinamentos que precisa de um pouco mais de cuidado, de reflexão, de olhar nos detalhes para a gente aprender coisas incríveis. Se Deus resolveu escrever a contagem do povo judeu, significa que o número de cada uma das tribos, isso traz ensinamentos preciosos para a nossa vida. Um dos grandes exemplos que cita o Hafez Haim, o Yaakov, ele teve vários filhos, os filhos também tiveram filhos, os filhos de Yaakov, eles vão dar a origem a todas as tribos de Israel. Um dos filhos do Yaakov Avino, o Binyamin, ele tem dez filhos, os dez nasceram, Baruch Hashem, saudáveis, enquanto o outro filho de Yaakov Avino, o Dan, ele teve um único filho chamado Ruxin e esse filho ele era surdo-mudo, infelizmente ele tinha um grande problema. O que a gente esperaria nas gerações futuras? Olha só, um teve dez filhos saudáveis e outro teve um único filho surdo-mudo. Certeza que a gente vai esperar que na contagem agora das tribos, com certeza a tribo de Binyamin vai ter muito mais descendentes do que a tribo de Dan, mas olha que surpresa se a gente olhar aqui na paraxá, fala o Hafez Haim, olha que incrível, Binyamin tinha 45.600 pessoas, enquanto o Dan tem 64.400 pessoas. Olha que incrível e o Hafez Haim fala o que isso ensina na prática para a nossa vida. A gente vive preocupado, a gente trabalha, trabalha muitas vezes, até mais do que precisa e tem as contas, tem as dificuldades e eu preciso trabalhar mais, a gente acaba muitas vezes deixando a família de lado e pior de tudo, acaba deixando a espiritualidade de lado, não dá tempo, é tão corrido a luta do dia a dia e a gente sente que na verdade tudo que eu tenho é do meu esforço. Isso é um grande erro e a paraxá vai ensinar pra gente que não é o esforço que traz o resultado. Olha só, Binyamin tinha 10 filhos saudáveis e Dan tinha um filho surdo-mudo e o número de descendentes de Dan é bem maior que os descendentes de Binyamin. Isso ensina pra gente que obviamente a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer o nosso esforço, não dá pra ficar o dia inteiro sentado esperando as coisas caírem do céu, mas a gente faz o esforço com a certeza que Deus ele controla tudo e tudo que tem que chegar na nossa mão vai chegar. Olha que história maravilhosa, tinha um agricultor muito pobre, Sr. Fleming era o nome dele e esse Sr. Fleming um dia ele estava na casinha, morava numa casinha muito simples, afastado da cidade, ele escuta gritos de uma criança, então imediatamente ele vai lá ver o que está acontecendo, ele vê uma criança, ele morava perto de um pântano, a criança acabou caindo no pântano e quanto mais ela está se debatendo, mais ela está afundando e Deus nos livre e em pouquíssimo tempo ela ia ter uma morte terrível. Sr. Fleming ele não pensou duas vezes, ele arriscou a vida dele, ele se joga lá naquele lodo e ele consegue salvar a vida da criança. No dia seguinte para uma carruagem maravilhosa, desce um homem, parece um lorde, um homem vestido com roupas distintas, ele bate na porta da casa do Sr. Fleming e fala, olha o senhor que salvou a vida do meu filho, ele falou, olha graças a Deus escutei os gritos dele e eu fiz o que qualquer pessoa faria. Esse senhor falou, olha por favor, eu quero te pagar, você salvou a vida do meu filho, eu quero te pagar alguma coisa. O Sr. Fleming, apesar de ser muito pobre, era uma pessoa muito honesta, de muitos valores, falou de jeito nenhum, eu não quero aceitar nada, eu fiz o que qualquer pessoa faria. Então eu não vou aceitar nenhuma recompensa por isso. Enquanto o Sr. Fleming está conversando, ele tinha um filhinho pequeno, ele escuta o pai conversando com alguém na porta, ele vai até a porta de casa e esse nobre, ele pergunta quem esse menino é teu filho, então eu já sei, você salvou a vida do meu filho, eu vou salvar a vida do seu filho. Morando aqui com essas condições, você nunca vai conseguir dar uma vida digna para o teu filho, por favor, me entregue o teu filho e eu vou te devolver um homem que vai te dar muito orgulho e assim eles fizeram. Esse nobre, ele começou a pagar uma boa educação para esse menino, esse menino cresceu, ele se formou em medicina e ele foi o descobridor da penicilina. Um médico, um remédio que salvou muitas vidas. Senhor, o Alexander Fleming, olha que incrível, aquela criança se transformou em um homem que mudou literalmente o mundo inteiro. Passou um tempo e aquele filho daquele nobre, ele ficou muito doente, ele estava quase morrendo, ele estava com uma pneumonia muito forte e o que salvou a vida dele foi um remédio novo chamado penicilina, que tinha sido inventado pelo Alexander Fleming. Olha como a história, ela vai se cruzando, as vidas vão se cruzando. Esse jovem que foi salvo da pneumonia, ele era Winston Churchill, o primeiro ministro da Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial, um homem de pulso firme, que foi um dos principais agentes para a vitória dos aliados contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Tudo isso começou como uma pessoa que fez o que ele tinha que fazer, ele escuta uma criança gritando, ele vai lá salvar essa criança, Deus, ele está controlando o mundo inteiro, ele vai fazer as coisas acontecerem, a gente faz a nossa parte, a gente tem que fazer o nosso esforço, mas a gente tem que estar tudo na mão dele e ele vai fazer chegar o que a gente merece. Shabbat shalom.